Johnny perguntou aqui ó, como tratar uma mulher como uma princesa sem ser um beta? Aí Samuel, começa você agora, vamos deixar... Vamos lá. Como tratar uma mulher como uma princesa sem ser um beta? Cara, primeiro, tu não precisa tratar mulher nenhuma como princesa. Não tem essa necessidade, cara. Por que você quer tratar uma mulher como uma princesa? Tem esse, primeiro, esse questionamento. Acho que você tem que ser cavaleiro, tem que ser educado, tem que ser cordial. Acho que são as coisas, requisitos mínimos pra você poder... De uma forma você tratar uma mulher, que acho que é o básico, bem feito. Você não precisa encantar e vir no cavalo branco, vir com flores e tudo mais, fantasiado. Acho que isso é uma visão até muito infantil, de querer tratar a mulher como uma princesa. Cara, você tem que tratar a mulher com respeito, como a mulher deve ser tratada. Acho que tem que ser o básico, bem feito, já tá na frente de muita gente. Porque, cara, se você focar no básico, bem feito, você vai fazer muito melhor do que você tentar fantasiar uma ilusão que não é você. Gostei, velho. Gostei. Samuel arrebentou. E vai, o que você acha? Tem que tratar a mulher como princesa na sua visão? Cara, eu acho que tem que tratar a mulher como mulher, né? Porque a princesa fica um pouco nesse campo meio do lúdico mesmo, fica parecendo uma coisa infantilizada, como o Samuel trouxe. Tratar a mulher como mulher, né? Tratar como ela merece ser tratada. Da forma, dentro das suas cordialidades, dentro do senso comum, né? Dentro dos acordos, inclusive, que foram instituídos naquela relação. E tá tudo bem, né? Eu não concordo com o básico, porque... Podemos acordar aqui, tem problema. Eu não concordo com o básico, porque eu acho que a vida precisa ser extraordinária. Essa é uma coisa que eu carrego, inclusive, nessa pulseira aqui. Nada menos que o extraordinário. E, né, isso inclusive é bíblico, né? Eu acho... A Bíblia é um livro de inteligência, que fala, né? Antes fosse frio ou quente, mas como tu é morno, miserável, eu vou te vomitar porque você não serve pra nada, né? Então, você tem que ser o extraordinário. A relação precisa ser extraordinária. No seu trabalho, você precisa ser extraordinário. Naquilo que você faz, tem que ser realmente, né? Com toda a alma do mundo naquele momento. E a relação em si, né? Para as relações, principalmente das relações íntimas, Eu penso da seguinte forma. A minha especialidade tem muito essa condição mais do íntimo, né? Do quatro paredes, daquele momento a dois. E a gente desenvolve, a partir daí, algumas atividades e principalmente algumas ferramentas que vêm do Tantra que potencializam o processo orgástico, por exemplo. E eu acho que o orgasmo não está só na cama. O orgasmo está numa boa refeição, no tratar bem, na comunicação, principalmente. Comunicação clara, objetiva. Eu percebo hoje que muitos homens, inclusive, eles sinalizam pra mulher, aliás, né? Um momento de descontentamento. Essa mulher, às vezes, ela não escuta. Ou ela faz questão de não escutar. E acaba vivendo... Aí depois o cara trai, o cara faz uma outra coisa. Porra, você foi desonesto comigo, mas eu sinalizei o tempo inteiro. Foi bom você ter puxado esse ponto aí, viu? E vice-versa também acontece. Então, eu acho que tratar a mulher, a gente tem que tratar como mulher. Como ser humano, de certa forma. Porque o mesmo bem-estar que eu quero dispor pras pessoas que estão à minha volta, eu quero dispor pra pessoa que tá do meu lado também. Eu acho que é por aí. Gostei, gostei. Eu vou... E aí 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 E aí